Esse ano está em terceiro ano que nós fazemos uma campanha em conjunto com a Orofino para doar recursos para o Hospital do Câncer. Então, todo produto que foi adquirido por nossos associados, 1% a mais a Orofino vai dar e a cooperativa está bem na parte dela, mais 1%. Isso é muito importante porque o Hospital entende inúmeras pessoas em diversos municípios da região, principalmente as pessoas carentes. Tudo isso tem contribuído para que a equipe do Hospital do Câncer possa fazer um trabalho mais digno com essas pessoas. Primeiro, agradecimento pelos dois anos que nós já fizemos, pela colaboração da Comigo, por essa visão da Orofino também e de todos os cooperados que contribuíram. Está aqui duas doações, nós vamos para o terceiro ano e é muito importante fazer a doação para uma instituição tão sólida, tão correta, que consegue investir tão bem os recursos que aqui são colocados. Então, é muito importante para nós encontrar uma empresa sólida, uma instituição sólida, assim, para fazer essas doações. Tudo que o cooperado comprar de produtos Orofino, exceto a fitosa, em outubro e novembro, 2% vai ser revertido aqui para o Hospital do Câncer para nós conseguirmos mais uma cota. Vai ser a terceira cota que nós iremos conseguir com a sua ajuda. A importância dessa doação é tudo isso que vocês acabaram de filmar e de ver. A conclusão da UTI com os 10 leitos humanizados para a população governense. Um dos pré-requisitos do Ministério da Saúde para que nós possamos ser unidade oncológica de tratamento. Ou seja, a importância é máster para o nosso hospital, para a nossa unidade oncológica futura. Minha emoção é muito quando pessoas oferecem sem nós sofrermos tanto para buscar o recurso. É muito necessário. Por quê? Ter o tratamento de quimioterapia também é pré-requisito. Então, nós precisamos seguir esse pré-requisito e termos a aula de quimioterapia para servirmos e sermos credenciados. Unidade NACOM-CAPOL, que é o tratamento oncológico para pacientes de Rio Verde e dos 17 municípios do sudoeste de Rio.